Meus planos, meus gestos, seu aeroplano sem nome Há dias me magoando, fuga que arrebenta, violenta Se esconde atrás de um poema, sem tema, sem fim Imploro sossego ou união, você no panismo de pavão A lua das bruxas te prende, te come meu homem de olhos de limão Esse seu jeito, conjeito, indireto, incerto em tudo No olhar que atravessa, no mesmo dia que fode a joelha Me odeia e me ama Eu vou-me embora, eu vou-me embora já Eu vou-me embora, eu vou-me embora A CIDADE NO BRASIL